Você quer aprender a fazer lives com qualidade, transmissões ao vivo, com uma facilidade, de forma simples e rápida, para o YouTube, Facebook, Instagram, para qualquer lugar que você quiser enviar, de forma simples? Eu sou o Cadu, para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, eu já ajudo pessoas há muito tempo, tem mais de 10 anos que eu faço isso, que eu faço transmissões ao vivo, e eu também dou dicas há muito tempo para muitas pessoas, já ajudei muitas pessoas a fazer transmissões nas igrejas, em palestras, em shows, em TV web, futebol, esportes, pôquer, leilão, já ajudei várias pessoas em métodos, em segmentos diferentes, de forma simples. Então me acompanhe aqui, eu vou mostrar para vocês. Bom, esse aqui é o ABS Studio, é um dos programas mais usados, ele é gratuito, por isso que também ele é um dos mais usados, é um programa bem simples, não é tão difícil de aprender, e você vai ver aqui o passo a passo de tudo que tem que fazer, cada questão, cada detalhe aqui, que você vai aprender tudinho, entendeu? Como você adiciona os elementos, cria aqui os elementos, cria a sua transmissão, faz as configurações, você vai ver tudo isso nos vídeos, aqui no curso. Eu vou colocar aqui para vocês verem o curso, está vendo aqui, tem várias coisas que você pode aprender aqui, passo a passo, é uma coisa bem simples, bem didática, está vendo, você tem aqui todos os módulos, as questões que você vai aprender aqui do curso, como é que funciona, tem aqui toda a parte aqui, prática também, projeto, criação de projeto, a parte de transmissão, algumas aulas aqui que eu incorporei, que são aulas que eu coloquei lá no meu YouTube, no meu canal, está vendo, que podem te ajudar, são aulas assim, que é espetaculares, e eu reuni aqui, e tem as aulas exclusivas, é claro, nem todas as aulas aqui estão no YouTube, essas aulas são só de quem compra o curso, as aulas aqui, entendeu? É claro, aquelas aulas complementam isso, porque tudo isso daqui é complementar, vai te ajudar em muito, e vai complementar o seu ensino, o seu estudo aqui, entendeu? Para você poder fazer as suas transmissões, as suas lives de forma tranquila, de forma simples, de forma básica, o passo a passo que você precisa saber, entendeu? Bom, aqui embaixo vai ter as informações que você precisa, ou vai ter aqui um link para você ir para uma página que você vai ter essas informações, ou aqui embaixo, se você já estiver na página, você vai ter as informações, tem todas as informações do curso, tudo que você precisa saber, como é que funciona, as dúvidas, tudo que você precisa saber está aqui embaixo, né? E também o link para você adquirir, para você participar, garantir a sua vaga, né? Entendeu? E eu espero você lá do outro lado, quero te ajudar e espero poder contribuir nessa fase da sua vida aí, entendeu? Vai ser um prazer, a gente pode se conhecer depois, vai ser um prazer para a gente aí, um abraço aí, e eu aguardo você lá do outro lado. Valeu!